Olá, pessoal, muito prazer. Eu me chamo Renato, sou autor aqui do canal Guardiões da Luz. E se você caiu de paraquedas, esse é um canal sobre espiritualidade, autoconhecimento e um pouco de entretenimento. Essa é uma playlist onde eu leio reflexões que fazem a gente pensar um pouco mais e podem melhorar o nosso dia. Essa reflexão foi escrita por mim e eu espero que você goste. Tem tudo a ver com autoestima, autoaceitação e amor próprio. Aceitar o próprio valor é transformador. Aceitar que você é uma pessoa incrível ou, como diriam de forma mais descontraída, que você é foda, pode parecer um conselho simples. No entanto, a realidade é que muitas pessoas enfrentam uma resistência profunda em reconhecer o seu próprio valor. Nós estamos constantemente presos a padrões de comparação, expectativas alheias e autocrítica implacável que nos impedem de ver o nosso verdadeiro potencial. O filósofo francês Jean-Paul Sartre dizia que não somos o que fazem de nós, mas o que fazemos com aquilo que fazem de nós. Em outras palavras, nós somos donos do nosso destino, mas isso exige uma aceitação corajosa de quem realmente somos. Durante a vida, aprendemos a duvidar de nós mesmos. Desde a infância, com críticas viladas ou explícitas, até a vida adulta, nós somos cercados por situações que podem nos fazer acreditar que não somos bons o suficiente. Segundo Carl Rogers, um dos grandes psicólogos humanistas, o que mais impede o nosso crescimento é a falta de congruência entre a imagem que temos de nós mesmos e a realidade. A autoaceitação, segundo ele, é um passo fundamental para o bem-estar. Quando rejeitamos a nossa essência, nós criamos um abismo interno que nos impede de florescer. Eu mesmo, em momentos de desafio, precisei me lembrar dessa ideia dele, que o valor que enxergamos em nós mesmos deve partir do que somos de verdade e não do que achamos que deveríamos ser. É como se estivéssemos em uma constante busca de algo que já está dentro de nós. Aceitar que somos fodas e, na verdade, aceitar que não há perfeição, mas que mesmo com as nossas falhas e imperfeições, nós já somos incríveis. Vitor Frankel, outro grande nome da psicologia, dizia que o sentido da vida é algo que cada um de nós deve descobrir e que isso está intimamente ligado à aceitação do nosso papel no mundo. Quando resistimos a aceitar nossa capacidade, nossa força e nossos talentos, estamos, na verdade, nos afastando desse propósito maior. Frank nos mostra que, mesmo nas circunstâncias mais desafiadoras, como ele mesmo viveu durante o holocausto, é possível encontrar significado e, portanto, uma força interna. Além disso, a psicologia positiva, um campo desenvolvido por Martin Seliman, nos ensina o florescimento humano e que ele depende de reconhecermos e explorarmos as nossas forças. Seliman fala do conceito de PERMA, sigla para emoções positivas, engajamento, relacionamentos, significado e realizações, que, segundo ele, são os pilares de uma vida plena. Para alcançarmos tudo isso, nós precisamos começar pelo básico. Aceitar que somos bons, somos capazes, que merecemos o melhor que a vida pode nos oferecer. Essa é uma das chaves da verdadeira felicidade e autorealização. Então, como podemos começar a aceitar que somos incríveis? Como podemos deixar de lado essas barreiras mentais que nos impedem de ver o nosso próprio valor? Talvez o primeiro passo seja nos permitir falhar, cometer erros e, ainda assim, olhar para nós mesmos com compaixão. A psicóloga Brené Brown e seus estudos sobre vulnerabilidade diz que a verdadeira coragem está em nos mostrarmos exatamente como somos, com todas as nossas imperfeições, e entender que isso não nos faz menos valiosos. Pelo contrário, nos tornamos mais humanos, mais reais e mais autênticos. Portanto, a minha mensagem hoje é muito simples. Aceite que você é foda. Para de esperar pela validação externa de se comparar com padrões inatingíveis. Você, assim como todos nós, é único. E isso é o suficiente para ser incrível. Você já tem o poder de transformar a sua vida, suas relações e o mundo ao seu redor, simplesmente aceitando quem você é. Como Caio Yang diz, aquele que olha para fora sonha, aquele que olha para dentro desperta. Aceitar o próprio valor não é um ato de arrogância, é um ato de amor. É reconhecer que você é digno de tudo de bom que a vida tem a oferecer. Então, hoje eu te convido, olhe para dentro, desperte e lembre-se que você é foda. Aceita isso. 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 Aceita isso.